Apenas 0,5% dos alunos conseguem passar nesse teste feito para gênios. O resumo de hoje é da série A Misteriosa Sociedade Benedict. Comenta aí embaixo o nome de um filme ou série que você acha bom para eu trazer no canal. Reinhard é um garoto que mora num orfanato e é sempre excluído pelos outros por ser muito inteligente. Até que um dia, a senhorita Perumal mostra para o garoto um anúncio no jornal sobre um teste no qual os vencedores recebem uma bolsa de estudo para a melhor escola da cidade. Reinhard sempre quis estudar lá, só que ele não confia muito no seu potencial. Perumal fala que ele é a pessoa mais inteligente que ela conheceu e diz que com certeza ele iria passar no teste. Na manhã seguinte, ela leva ele até o local onde iria acontecer a prova e eles se abraçam porque provavelmente aquilo era uma despedida. Reinhard entra na sala do exame junto com umas 35 participantes. A examinadora se chama Número 2. Ela diz que eles teriam uma hora para terminar todas as perguntas e logo em seguida começa o teste. Reinhard olha para a primeira pergunta que dizia o seguinte Se você tem a chance de salvar apenas um entre um elefante e uma lhama que estão caindo ao mesmo tempo de uma altura bem grande, quem você salvaria? Antes de saber a resposta, escreve aí nos comentários para saber se você passaria no teste. Reinhard responde que primeiro salvaria o elefante na esperança dele amortecer a queda da lhama e assim conseguir salvar os dois animais. Ele vai respondendo todas as perguntas até que o tempo acaba. A mulher fala para eles entregarem a prova e esperar por 5 minutos que ela iria corrigir as questões. Depois de terminar, ela informa que os alunos que passaram nesse teste passaram para a segunda fase do exame, que seria outra prova mais difícil. Quem passar deve se apresentar em um prédio no outro quarteirão exatamente às 1h da tarde. Ela também fala que só é permitido trazer um único lápis e borracha para fazer a segunda prova. Reinhard pergunta se vai ter algum apontador caso o lápis quebre e ela responde que eles terão tudo o que é necessário para fazer o teste. Quando vai dizer quem passou no teste, ela só fala apenas um nome. Reinhard. Ele foi o único que passou no teste. Deixe seu F nos comentários por todos os alunos que não passaram. Os outros alunos decepcionados vão embora, enquanto Reinhard vai para o próximo exame. Quando caminhava em direção ao prédio, ele vê uma garota chamada Rhonda deixar seu lápis cair no esgoto. A amiga dela deixou ela sozinha e entrou no prédio, mas Reinhard se oferece para ajudar. Eles têm apenas alguns minutos antes do início do exame, então ele quebra seu lápis em dois e entrega para ela uma das partes, confiante de que lá dentro ele teria um apontador para usar. Ela agradece e oferece mostrar para ele as respostas durante o teste, porque ela tinha uma cola, só que Reinhard fala que não iria precisar daquilo. Já dentro da sala, Número 2 fala que a pessoa que falasse seria eliminada. Ela diz que essa prova será longa e bem mais difícil. Nesse momento, uma garota sem querer acaba fazendo um barulho com a boca e é desclassificada na hora. Como não podia falar nada, Reinhard gesticula que precisava apontar o lápis e a Número 2 fala que ele poderia usar o apontador da mesa dela. O teste finalmente começa e apenas alguns segundos depois, um menino foge da sala gritando depois de olhar as questões. A prova era muito mais difícil, com bastante questões de geografia e de história. Rhonda estava sentada na frente de Reinhard e ela é a primeira a terminar a prova. Quando se levanta, ela deixa o papel com as respostas caindo no chão de propósito para ele copiar, só que imediatamente o Reinhard chuta o papelzinho de volta para a mesa dela. O Reinhard não sabe nenhuma das respostas, mas ao ler com atenção, ele percebe que a resposta para a primeira pergunta está escondida no texto da última pergunta. Assim, ele se toca que todas as respostas estão nas próprias perguntas. Assim, ele conseguiu responder todas as questões do teste. De novo, a Número 2 corrige tudo e fala que quem passasse teria que permanecer na sala para a próxima etapa do exame. Quando ela vai ler os nomes, de novo o Reinhard é o único que passa para a próxima fase. O garoto fica se perguntando como que Rhonda não passou, já que ela tinha todas as respostas. A menina só deseja boa sorte e fala para ele esperar ali dentro. De repente, um garoto chamado Stick entra na sala. Ele fala que também foi o único que passou da sua sala e diz que era estranho, porque tinha uma garota com todas as respostas. Naquela hora, eles percebem que Rhonda era algum tipo de teste para saber se eles colariam ou não na prova. Até que entra correndo dentro da sala uma garota que se apresenta como Kate. Ela é uma garota aventureira que sempre anda com seu balde de ferramentas. E foi assim que ela também ajudou Rhonda a pegar o lápis que caiu no esgoto. Entram as duas na sala, Krista e Dewey. Depois que os cinco se reúnem, são apresentados ao Milligan, que vai ser o supervisor do próximo teste. Ele os instrui a entrar em uma sala e fala para eles esperarem ali. O teste era atravessar aquela sala e sair pela porta sem encostar nos quadrados brancos ou pretos do chão. A primeira a entrar na sala é a Krista e ela percebe que tinha alguns quadrados amarelos no chão, só que eles estavam bem distantes um do outro. Então ela diz em voz alta que não iria atravessar, porque achava que aquilo era uma pegadinha, por parecer que não tinha nenhuma forma de atravessar sem encostar no preto ou no branco. O supervisor fala que ela estava errada e a elimina da prova. Deixe seu F nos comentários pela garota. Em seguida, Dewey entra na sala e consegue atravessar usando suas habilidades atléticas, dando saltos pelos quadrados amarelos até chegar na porta. Depois que ele passa, Kate entra com seu balde de ferramentas. Ela usa uma corda do seu balde e a amarra com firmeza para fazer um caminho até a porta. Como ela foi criada no circo, consegue atravessar andando facilmente pela corda e chega no outro lado. Stick entra na sala e atravessa engatinhando sem encostar os pés no chão, afinal dizia que eram os pés que você não podia encostar nos quadrados. O último a entrar na sala é o Reynard e, surpreendentemente, ele simplesmente atravessa andando normalmente. Quando perguntado como fez para passar, ele fala que o objetivo estava dizendo que você não podia encostar nos quadrados pretos ou brancos do chão. Só que, analisando os pisos, ele percebeu que tinham comprimentos maiores do que de um quadrado e, na verdade, eram retângulos. Por isso, ele simplesmente andou até a porta. Depois disso, Milligan pede para eles o seguirem até o local do último exame. Eles então chegam em uma mansão e o supervisor fala para eles esperarem ali. De repente, aparece Ronda e fala que seria a supervisora que explicaria para eles a última prova. Eles vão começar em quatro partes diferentes de um labirinto e o objetivo é encontrar uma maneira de chegar até o segundo andar. Quando eles chegarem até o segundo andar, os três primeiros a tocar o sino completam a prova final. Ronda então diz que a prova começou. Stick vai andando pelo labirinto para memorizar onde que ele passava. Kate usa suas ferramentas para abrir uma passagem que tinha na parede e ela consegue pegar um atalho. Deway acaba encontrando Stick memorizando as salas e começa a seguir o garoto. Quando Stick consegue achar a escada para subir no segundo andar, Deway aparece atrás dele, o empurrando da escada e tocando o sino primeiro que todo mundo. Raynard consegue descobrir que as placas estão em braile, que mostra para ele o caminho até as escadas. Chegando lá, ele encontra o Stick sentado cheio de dor e o ajuda a subir até o segundo andar. Lá em cima, Kate esperava pelos dois e o motivo era porque ganhava a prova os três primeiros que tocassem o sino. Eles vão juntos e tocam o sino ao mesmo tempo, eliminando Deway que não tinha percebido isso e tocou o sino sozinho. Como foram os três primeiros que tocaram o sino, eles ganham a prova. Os três são levados até uma sala onde são apresentados ao Sr. Nicholas Benedict. Ele fala que falta mais uma participante e de repente entra na sala número 4. O nome dela é Constance e ela passou no exame rabiscando todas as questões da prova, dizendo que elas estavam erradas. Ela levou quantos lápis queria no segundo teste e na última prova ficou comendo um sanduíche ao invés de resolver o labirinto. Nicholas reúne os quatro e decide contar toda a verdade. Ele fala que eles não vão conseguir uma vaga na melhor escola da cidade. O verdadeiro objetivo do exame era recrutar as melhores crianças em uma missão secreta para salvar o mundo. Nicholas fala que sim, os únicos que podem salvar o mundo do caos são eles. Acontece que uma misteriosa mensagem subliminar está sendo transmitida em todo o mundo através de rádios e televisões. Os humanos só ouvem o som que tem a frequência mais alta, mas por trás desse som, alguém adicionou mensagens violentas com uma frequência bem baixa que o ouvido humano não consegue captar. Embora as pessoas não possam ouvir a mensagem, seu cérebro reage à frequência. Portanto, subconscientemente, começam a acreditar na mensagem que acaba as deixando ansiosas. Essas mensagens acabaram criando a ilusão de pânico no mundo todo. Nicholas encontrou o sinal das mensagens que estão vindo de uma ilha. Essa é a casa de uma escola infantil, portanto apenas crianças podem ir pra lá. Ele dá pra eles a opção de dizerem não e as crianças, depois de muito pensar, concordam em se juntar à missão e iniciar seu treinamento. Pra sair a parte 2 do vídeo, a meta é de mil likes, então já vai deixando seu. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente, caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão. E com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E aí, vai se inscreve no canal e até o próximo vídeo.